Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de tirar dúvidas com relação aos estudos da linguagem MQL5. Nós, nesse vídeo, vamos entender qual é a utilidade da função ArraySetAsSeries. Então, a gente vai ter aqui a nossa estrutura do tipo MQLRates, que é uma estrutura que armazena as informações de uma vela de candle. Então, eu vou agora, a partir da coleta e armazenamento de dados nessa vela, nesse meu vetor de velas, eu vou obter, assim, um total de 10 velas guardadas dentro dessa variável que está aqui passada como referência. A gente já sabe que vetores dentro da linguagem MQL5 só podem ser trabalhados dentro de funções a partir de formas referenciais. Tem até aí o card para você entender essa importante diferença, esse importante detalhe aqui dentro da linguagem MQL5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou, antes de tudo, fazer um for aqui só para você ver que aqui eu vou pegar Array, ArraySize, e vou colocar esse nosso vetor de velas, vou botar aqui dentro, só que ele não está sendo utilizado ainda, ArraySetAsSeries, que é a função em questão desse nosso atual vídeo. Eu vou botar, então, a nossa velas aqui, vou botar vírgula true, só que antes de tudo eu vou deixar isso aqui comentado, eu não vou utilizar isso agora. Vou deixar comentado porque eu quero printar para você aqui as informações, por exemplo, de closes. Ou close, né? Vou botar close aqui do índice i, e vou fechar agora esse meu cochete, referencial aqui de string, vai ser igual ao valor do meu velas, né? Abro, boto o índice i aqui, ponto, e agora eu posso escolher cada um desses valores da minha estrutura, eu vou querer o close, vou botar um ponto e vírgula. Pois bem, vou retornar os closes dentro dessa minha coleta de 10 velas para o time frame do período atual, né? Que eu vou arrastar esse meu script, e também o símbolo em que eu estou utilizando esse meu script. Veja só, eu vou até fazer um desenho aqui para facilitar a compreensão disso tudo, porque isso aqui tem muita dúvida quando a gente está programando. Esse número total de 10 velas é como assim, eu vou ter uma vela aqui, outra, 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 pronto, desenhei aqui 10 velas. E a gente sabe que isso aqui continua, né? São várias outras velas, só que eu estou coletando apenas 10, por isso esse valor 10. O que é que acontece? A indexação começa assim, ó, se eu coletei 10, né? A indexação, ele começa como isso aqui sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como começou com o 0, né? A gente tem 10 velas ao total. Só que veja só, esse 0 é o valor que começa aqui de trás, olha. Veja que essa vela, ela não é a mais atual, ela não é a mais nova, a vela mais nova é essa que está aparecendo aqui por último na tela. Então, o que é que eu faço? Eu não quero ter essa lógica de coleta, começando com 0, 1, 2. Eu quero que aqui comece com 0, eu quero assim, ó, eu quero algo desse tipo. Eu quero começando aqui com 0, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a indexação, né? Os valores de índice, para começar com 0, eu preciso usar a função array set as zeros. É para isso que serve a função. Então, agora você já sabe que eu pego essa ordinação que vem como padrão do copyRates, aqui, ó, dessa função copyRates, vem como padrão essa indexação. Quando eu uso array set as zeros, eu mudo dessa indexação para essa aqui de baixo, que é mais interessante. Então, quando eu fizer velas, assim, ó, velas de índice 0, ponto close, eu estarei pegando o close dessa última vela daqui, ó, de referência. Se eu botar o 1 aqui dentro de índice, eu vou pegar dessa daqui. Se eu botar o 2, eu vou pegar dessa daqui. Se eu botar o 3, eu vou pegar dessa daqui. Se eu botar o 4, e assim eu vou até o número total que eu colocar aqui, né? Se eu botar 100, vai seguindo essa mesma lógica. Está entendendo aí, então? Pois bem, vamos apagar isso. Você já entendeu aí agora o que é que funciona eu botar esse array. Só que eu vou colocar antes, sem esse meu array set as zeros, só para você ver a diferença. Aqui eu vou botar até aqui, ó, horário. E aqui antes eu vou botar a hora, só para você ver a questão do horário. E vou botar velas, abro e fecho, colchetes, boto i, ponto time. Esse time aqui é só para a gente ter a ideia do horário que isso está sendo coletado, para depois você ver na ordem inversa quando eu ativar essa parte. Vamos deixar por enquanto comentado. Vamos compilar e visualizar agora lá no MetaTrader. Esse meu script eu estou chamando de estudo função tipos de Kendra. Então aqui no MetaTrader, eu estou no ativo Vale, pode ser qualquer ativo, qualquer mercado. Eu estou no M5 e agora eu vou adicionar o nosso script. Atenção, eu estou no M5. Então o que é que isso significa? Cada uma dessas velas vai ter um intervalo de obtenção de 5 minutos. E eu estou pegando as 10 últimas velas. Então dois cliques aqui já retornou para mim. Começando, olha só, de 5, depois 10, 15, 20, 25, 30. Veja que o índice zero tem a vela mais antiga de todas, olha. A vela mais antiga de todas, está vendo? A vela mais nova é essa que tem um horário maior. Porque essa daqui é uma vela antiga, então eu começo da antiga e vou até a mais nova. Só que eu quero fazer exatamente o contrário, eu quero começar dessa. E quero ir até esse outro daqui, olha. De ordem decrescente, isso aqui tem um 0, 1, 2, 3, 4. Então eu vou botar aquele ArraySetAsSeries igual a True. Vamos fazer isso agora. Então aqui, só para diferenciar, eu vou botar até um print aqui, olha. Um print e diferenciar os extremos. Vamos botar um tracejado para a gente não confundir quando agora eu colocar esse ArraySetAsSeries. Olha só, deixa eu até colocar isso aqui embaixo, colocar aqui embaixo. Pronto, e agora eu estou mudando a ordenação dos vetores e vou plotar mais uma vez isso aqui. Vamos compilar e visualizar lá no MetaTrader. Vou dar dois cliques aqui, pronto, já veio para mim. Veja que agora já estamos com a ordem exatamente inversa como eu falei para você. Começando aqui do mais novo e indo até o mais antigo. Está vendo? O contrário do que está aqui, olha. Veja que eu começo por aqui por baixo e vou subindo aqui nessa situação quando o ArraySetAsSeries está ligado. Está entendendo aí a lógica do negócio? Guarde com muito cuidado essa informação que ela é extremamente importante para você configurar aí as suas estratégias, os seus algoritmos de criação de robôs e indicadores. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau.